Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Da gabiroba bem te vi banana frita Cada fruta esquisita, cada flor de se cheirar Da mani soba, mão de gato pede a venca Melancia da empenca, toda sorte de cajá E da taioba, maritaca, faladeira Quantidade de roseira, ananás e araça Da graviola, mamão fêmea, mamão macho Muita coisa dá em cacho, muita coisa em botão Da carambola, tempo quente, trepadeira Da da manga na jaqueira, toda hora da limão Da manga espada, manga rosa e da comum Tandirim, jirimum, tudo fora da estação Dama da noite, girassol, folha de alface Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Da fruta pão, da fruta verde e madura Uma porção de verdura Um bem me quer de raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu ac bois Ah, plantando sempre tem Do novembro do meu bem Ah, plantando sempre tem Resumo, até o meu bem Ah, plantado sempre tem Um amado Um amado Tão deixa de ver